E aí galera, aqui é o Abicinto, hoje eu venho mostrar um plugin de Trade, que é o Trade Mod. Ele vai precisar do Vault, sem o Vault ele não funciona. A maioria tem alguns plugins que rodam em torno do Vault, sem o Vault é tipo a Economy, entendeu? Ele é esse plugin aqui, Trade Mod, primeiramente é assim, você vai ter que dar barra, tm, rec e o nome do player, tipo vou fazer com o Ricardo, barra, tm, rec e Ricardo Lemos. Aí ele vai ter que dar barra, tm, accept, para ele aceitar o Trade, entendeu? Ou para recusar, barra, tm, dec, que é o declínio. Ou tipo, ele já deu accept, daí apareceu essa área aqui. Se ele der o barra, tm, can, ele cancela, se ele não aceitar a troca, entendeu? O item volta para o sexto, você pôs aqui. Esse sistema aqui, barra, tm, addc, deve ser esse sistema de dinheiro. Mandar o dinheiro, tipo, pus 500 dólares, aqui. Aí eu não quero, aí você pode remover. Ele é esse sistema aqui, tipo, eu pus uma espada de diamante aqui, ele pôs uma picareta de diamante aqui. Aí eu apertei no verdinho. Ele não quer aceitar o Trade, ele é perno vermelho. Se ele quiser, ele é perno verde, dá os dois verdes e já era. Vai o item para o sexto e o outro item vai para ele, entendeu? Sistema de troca. A permissão dele é essa aqui, ó. Trade mod, no trade. Só que essa permissão é o contrário. Tipo, aqui assim, ó. Se eu pôr essa permissão aqui, deixa eu copiar isso aqui. Tá aqui, aqui. Dou um tracinho. E junto ela aqui. Se eu colocar essa permissão aqui, os players que entrar no jogo, tipo, o meu está como membro. Eles não vão poder fazer sistema de troca. Aí vai poder só vir para o moderador. Como eu quero que o membro faça sistema de troca, eu deixo sem. Deixo sem nada, entendeu? É só assim. Eu vou tacar os quatro aqui. Eita. Não é que não. Volta. Tá aqui na pasta plugins. Dá um ligar server. Fechar isso aqui e chamar o Ricardo. Ah. Pode entrar, Ricardo. Pode entrar? Não serve. Ele ia... Tô aliado, você deixa a presença? Ah, ia, você pode. Pera aí. Aqui. Eu vou... Vou ter que dar administrador para ele. Manu, ADD, Ricardo, Lemos, Admin. Vem aqui, Ricardo. Fica aqui, ó. Oi. Eu vi isso. Destrói o mapa mesmo. Já tá muito bonitinho. Barra, TN, Rec, Ricardo. Fica perto, Bisonho. Lemos. Ah, tá vendo? Automático, que se ele não aceitar em 10 segundos, vai cancelar. Aí. Ah, aceito. Aí eu tenho que pôr nessa parte de cima, que eu vou pôr uma... A picareta diamante. Põe uma espada aí, Ricardo. Vou colocar essa katana aqui, a lambida tomada. Aí ele vai apertar na lã verde ali pra aceitar. Que vai mudar pra azul, tá vendo? Aí, tá vendo? Veio a espada pra mim e a picareta pra ele. Dá pra minerar aqui, ó. É, minerar. Isso aí, você vai arrumar, seu piadinho. Dá umas considerações, Ricardo. Dá um adeus pra galera aí. Ele cai lá embaixo. Ah, não voltou. Um grande abraço, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Se gostou, dê joinha. Favorite o vídeo e se inscreva no canal. Falou.